Então vamos cantar aqui, eu juntamente com Moisés Corrêa, rei do gado, ao lado do nosso amigo Joaquim. Ei, Joaquim, ei, né Joaquim? Estamos aqui sempre tudo junto e misturado, né? Isso mesmo. Num bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem Quando o champanhe acorria rodo No alto meio da grã-finagem Nisto cegou um peão Trazendo na festa o pó da viagem pro garçom Ele pediu uma pinga Que era pra rebater a friagem Levantou a almofadinha e falou Pro dono eu tenho uma fé Quando um caboclo que não se enxerga Num lugar deste vem por os pés Senhor que é o proprietário Deve barrar a entrada de qualquer E principalmente nesta ocasião Que está presente o rei do café Foi uma salva de palma Gritaram viva pro fazendeiro Quem tem milhões de pé de café Por este rico chão brasileiro Sua safra é uma potência Em nosso mercado e no estrangeiro Portanto veja que este ambiente Não é pra qualquer tipo Por rampeiro Com o modo bem cortês Responde o peão pra rapaziada Esta riqueza não me assusta Topo e aposto qualquer parada Cada pé do seu café Eu amarro o boi da minha invernada E pra encerrar o assunto Eu garanto Que ainda me sobram a boiada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com meu cruzeiro Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço Que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado